Olá meninas, pois eu estou aqui com mais um vídeo, e se não vocês estão ali, uma opção, não sei, olha o estado da cama da minha irmã. Vamos arrumar a cama dela, eu que tenho que arrumar. O computador está desligado, porque eu vou ser mandada para buscar a mamãe, deixar eu mandar, tomar meu banho, clara meu dente, comer, eu já comi, e trocar minha roupa, aí eu vou poder no computador, para a gente ir desembarassar meu cabelo, óbvio. Tá, só a Isa de pijama, e tá uma bagunça aqui, né? Vou começar a arrumar o cortinho da minha baby live, acho que... Dia 11 ou dia 12, ou dia 10 de abril, é. Aí, aqui está a Marcelinha. Eu ainda não troquei ela, não fiz nada, porque... Bem, ela ficou assim, eu tinha trocado ela ontem à noite, então vou trocar agora. Tá aqui a mamãe da minha baby live, não tá? Nessa caminha aqui, ó, que eu fiz, né? Que eu fiz. E olha, com a mamãe de um brilho negro, que é muito fofo. E, é que estou, eu acho que vamos viajar, hein? Vou fazer, vou fazer sapatinho. Vem que eu aprendi um monte de coisas que você pode fazer pra fazer baby live. Eu vou fazer pra minha, aí eu faço, eu ensino a vocês a como fazer, tá? E, é óbvio que eu vou ensinar a vocês, tá? Porque se eu não ensinar, aí, como é que tu faz essa coisa? Tá? Então eu vou ensinar pra vocês, sim. E eu vou falar um monte de coisas, né? Eu fiquei só um vídeo rápido, básico. E dizendo que eu não vou mandar vídeos todos os dias. Só vou mandar uma vez em semana, tá? Eu faço vídeos, um monte de vídeos em uma semana. Aí eu só mando sábado, tá? Hoje é domingo, porque antes não deu pra dar. E olha, arranhou aqui, ó. Bem aqui, ó. Vou sair, porque tá bonito demais. E vou ensinar uma maquiagem que você pode fazer pra de manhã, cedinho, né? Tá. Uma maquiagem super besta, muito legal. E como você pode ficar cheirosa para, tipo, sair de algum lugar e tudo. E eu sou um vizinho enorme que eu vim falar. Mas vamos, então, assim, aconchigado, porque... Eu não sei se... É isso, meninas. Beijos e até o próximo vídeo. E eu sei que o meu cabelo está bando tata. E aí é isso, meninas, mas eu sou até para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.